Estou cozinhando todos os hambúrgueres. É agora! Bateu para o gol! É caixa, é caixa, é caixa, é gol! E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje eu trago para vocês mais um mod de FTS. E esse FTS está muito top. É um FTS 2023 atualizado com as últimas transferências, elencos completos e também várias outras novidades. Os multiplacares estão no jogo. E isso aí foi pênalti? Não? O que? Como assim? Como assim não foi pênalti? Mentira, velho! Olha! Pisão, mano! Cê é louco! Foi nada! Foi nada! Se jogou! Se jogou! E também tem aqui os multiplacares, né? Tem placares de todas as ligas, de algumas copas e muito mais, né? Tá muito top, o patch realmente está atualizado, muito bacana. E eu de verdade espero que vocês baixem, caso vocês queiram, o FTS que tenha seleções atualizadas. Isso mesmo, esse FTS tem todas as seleções atualizadas, né? E os elencos também estão todos aqui atualizados. Então, tá top demais, eu espero que vocês baixem e se divirtam, tá bom? Então, confere os elencos agora com a musiquinha, caso vocês queiram ver os elencos, ok? E é isso, muito obrigado por vocês terem assistido. Deixa seu like se você não deixou, se inscreve aí se você não for inscrito. O link de download e de tutorial estarão na descrição, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Fiquem todos com Deus, tamo junto. É nóis, eu fui! Fiquem todos com Deus, tamo junto. 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 Tchau, tchau.